Caracas, que filme ruim, hein? Quer saber? Dessa vez não vai ficar assim. Não mesmo. E-mail? Novo e-mail? Título do e-mail. Reclamação sobre um filme decepcionante. Bora lá. Cara, dona Netflix, tudo bem com a senhora? Comigo não está nada bem. Acabei de assistir um filme novo aí no seu catálogo, né? E eu gostaria de te questionar. Que paixorrada foi essa? Alguém me explique, por favor? O nome do filme é Mine, ou Campo Minado, como a senhora preferir, né? E eu estou até agora sem entender com que raios uma ideia tão boa como essa pode ter rendido um filme tão patético. Porque cá entre nós, a premissa desse filme não é ruim. Nem acompanhamos a história de um fuzileiro que acidentalmente pisa numa mina terrestre. E para evitar que ela seja disparada, ele precisa ficar durante ao menos 52 horas na mesma posição. Cara, me deu canseira só de imaginar. Essa premissa facilmente poderia render uma história muito interessante. Eu disse poderia, porque também poderia ser uma bomba nas mãos erradas. E adivinha só, Mine é uma bomba. E das grandes. A execução nem de longe faz jus ao potencial da história. Vou até mandar um emoji de bomba aqui, só para eles perceberem o quão indignada eu estou. Cadê? Aqui. É evidente que a dupla que roteirizou e dirigiu esse filme não prestou muita atenção no desenvolvimento da trama. Parece que durante o processo de produção, eles foram aprimorando algumas paradas na história. E decidiram inserir de formas diferentes, repetidas vezes, a mesma coisa. Por exemplo, no primeiro ato do filme tem um coadjuvante bem chato, que a gente tem toda a certeza do mundo que vai morrer em questão de poucos minutos. Pois bem, ele fica enfatizando do jeito mais besta possível. Que o protagonista tem que deixar de ser cagão. Que ele precisa enfrentar os medos dele. E blá, 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 blá. No segundo ato, outro personagem coadjuvante, brota para enfatizar mais uma vez que o protagonista precisa perder os medos dele. Porém, dessa vez, o filme traz um tom meio místico nessa abordagem. Daí no ato final, adivinha só a dona Netflix? Adivinha? Sim. Mais uma vez é enfatizado para o público que o mocinho da história precisa superar os medos dele. Só que dessa vez temos uma penca de lembranças soltas para enfatizar isso. Pelo amor de Deus, será que ninguém percebeu que essa trama apenas andou em círculos? E nada mais do que isso? Se a proposta por trás dessa tortura era enfatizar que o protagonista estava parado na vida por medo, olha, até uma criança de 5 anos consegue entender isso. Sério que era necessário aquele final broxante para... Vou até ativar a caps lock. Novamente, ativar a caps lock. Enfatizar isso? Uau, é sério mesmo? Uau, que surpresa. Aquela mina terrestre era apenas uma metáfora. O protagonista estava parado nela apenas por medo. Uhum. O mocinho nunca correu risco de vida. Ora, ora. Uau, quanta genialidade por trás disso. Que filmaço que a senhora comprou. Ok, eu fui um pouco irônica no trecho acima. Mas tenho que reconhecer, esse plot twist não é dos piores. Mas a narrativa deu zero chances para ele funcionar. Sabe por quê? A narrativa desde o comecinho tratou de estampar nas nossas caras que um plot twist iria acontecer. Isso era mais do que esperado. Dona Netflix, entenda. Existe uma enorme diferença entre brincar com a mente do público e tratá-lo como uma ameba. Esse filme é tão didático que chega a ser cansativo. O sujeito passou no mínimo umas 52 horas com o pé parado. Mas o verdadeiro desafio é assistir o resumo dessas horas sem torcer em algum momento para aquela jossa explodir de vez e acabar com o nosso sofrimento. Será que eu tô sendo agressiva nesse meio? E puderam ser sério mesmo que ninguém prestou atenção no tanto de bala que o protagonista levou naquele desfecho? O homem estava todo pipocado, queimado do sol, cheio de mordidas, desidratado. O pé tava roxo já por conta da falta de circulação de sangue e ainda por cima tava estrupiado de tanto sono. Mas ainda assim, o homem consegue tirar energia, sabe lá Deus de onde, para atirar entre os centos inimigos e matar todos. O bacana mesmo é que em cenas anteriores ele não tinha muita munição, ele não tinha balas o suficiente para matar uns dogs do deserto. Mas depois, misteriosamente, ele tem munição suficiente para atirar no povo. Ah tá, faz total sentido isso mesmo, concordo. E sem contar que eu tô até agora, juro, até agora tentando entender. Eu não sei que parte do filme que eu perdi, não sei se eu pisquei, não sei. Será que eu pisquei? Acho que não. Enfim, eu não sei onde raios enfiaram os corpos dos doguinhos mortos. Simplesmente desapareceram, sem mais nem menos. Assim. Do nada. E eu também ficaria muito satisfeita se a senhora pudesse me explicar por que de acho o protagonista somente fica de joelhos. Eu sei que essa posição é para enfatizar no final do filme que ele foi um tremendo vacilão com a namorada e devia ter pedido ela em casamento. Mas por que raios ele não pode ficar nem uns minutinhos com um popô no chão? Envio em anexo imagens com minha sugestão. O protagonista passa, sei lá, 90% do filme de joelhos. Coitado, o pé dele fica até roxo. Por que raios ele não fica numa posição mais confortável? Tipo assim, mentira. Essa posição aqui, gente, com um popô no chão é muito mais prática. Olha, dona vermelhinha, sinceramente. Que filme decepcionante. É uma pena. Quase nada nessa história funciona. E na verdade, nem era preciso muito para esse filme funcionar. Bastava uma boa atuação do protagonista e uma jornada de sobrevivência decente. Esse filme aprova, às vezes menos. É mais. Porém, porém, porém. Uma hora e cinquenta para acompanhar um sujeito medroso com o pé numa mina da Shopee. É demais. Sinceramente, dona Netflix, nota dó para Mine. Campo minado, enfim, como a senhora quiser chamar. Fico no aguardo de esclarecimentos sobre esse filme duvidoso do seu catálogo. Atenciosamente, Lai Durso. Enviar. Ui, chegou a mensagem. Bem na hora. Fala, Elayzitia. Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Ó, te mandei aquela camiseta para o lançamento oficial da minha lojinha, que chama Rafa Camargo Refuse. Queria saber se você gostou, o que você achou do material, se você curtiu. Manda notícias aí. Oi, Rafa. Tudo bem contigo? Ah, eu amei as camisetas. Eu estou até usando uma agora, viu? A qualidade do material delas é sensacional. Elas vestem super bem no corpo. E olha, sinceramente, essa estampa em particular é tudo para mim. Porque afinal, né? Você sabe, né? Eu sou do time sem spoilers, né? Enviar. Pô, que da hora, Elayzitia. Fico muito feliz, de verdade, viu? E não esquece de avisar os teus inscritos lá que com o código LAIDURSO10 eles conseguem 10% de desconto em todo o site, tá legal? E lembrando que além disso, lógico, né? Como o lançamento é hoje, o site inteiro está com 20% de desconto em todas as peças por conta dessa inauguração aí. Então não deixa de avisar todo mundo, hein? Pode deixar, amigo. Vou avisar todo mundo, porque sinceramente, a lojinha Refuse tá incrível. Já mora no meu coração. Você sabe que eu pirei, né? Nas camisetas do Nicolas Cage, né? E aquelas camisetas dos clássicos de filmes e séries. Ai, tudo pra mim. Não, na verdade, a minha linha favorita é a linha de gatinhos do terror. Ai, Rafa, eu amei o Granolinha como Jason. Eu vou até enviar pra você uma fotinha. Pronto. Acho que é isso, né? Agora é esperar a Netflix me responder, né? Bora lá, né? Doze segundos depois... E-mail... Ué? Zero novas mensagens? Netflix é meio lenta pra responder, né? Enquanto isso, acho que eu vi um filme. O que será que você tá fazendo sucesso no top 10 da Netflix, hein? Mas o que te acho é isso? Só pode ser brincadeira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.